Oiê pessoal, tudo bom? Começando mais um vlog. Seguimos ainda aqui no Rio Grande do Norte, passamos mais alguns dias em Pipa. E agora volto com mais um vlog, porque estamos indo para São Miguel do Gostoso. E claro, vou mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer lá esses dias, nessa outra cidade. E gente, tô animada, porque olha, vou dizer pra vocês, cada lugar que a gente fica é uma nova surpresa. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Se você não acompanhou os outros vlogs, o que a gente gravou um pouquinho de Natal, um pouquinho dos dias que a gente ficou em Pipa também, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? No box de informação desse vídeo, pra vocês assistirem, pra então agora a gente chegar em São Miguel do Gostoso antes de voltar pra São Paulo, né? Mas é isso, lá acho que a gente vai ficar mais de boa, não tem muito passeio, a gente vai curtir a pousada, curtir a praia, porque é de frente pro mar, então aquela vibe relax. E se vocês gostam de vlogs de viagem, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo no canal e acompanhem que vai ter muitas dicas, o que fazer em São Miguel do Gostoso, tá bom? Então, continue assistindo esse vídeo. E chegamos, gente, olha isso que delícia. Olha o marzão onde é que tá. Tá animada já pra fazer o tour dessa pousada, que é muito linda. E fizemos uma viagem bem tranquila, deu mais ou menos uma hora e meia, do centro de Natal até aqui, São Miguel do Gostoso, dia lindão, e aí o pessoal da Porto Service já deixou a gente aqui, e depois eles voltam pra nos buscar no último dia de viagem, pra levar pro aeroporto. E por enquanto, olha essa florzinha, gente, bem vibes desse lugar. Deixa eu achar uma caidinha no chão. Ó, tem um monte ali, ó. Vou colocar aqui pra fazer uma foto, que é assim também. Então é isso, já agora fazendo o check-in, e eu já mostro pra vocês o nosso quarto e tudo mais. Ó, vou mostrar pra vocês a pousada. E aí o nome dessa pousada que a gente tá é Espada dos Amores. Então essa aqui é a piscina, né, geral da pousada, mas cada a gente vai ficar em Bangalô. E aí cada Bangalô tem a sua piscina privativa também. Então, olha isso, gente, coisa mais linda. Maravilhoso, né? Olha o acesso a essa praia, meu Deus do céu. Tem tanta praia linda que a gente falar não vai ver mais nenhuma praia linda. Olha isso. Ai, olha o que tem aqui na piscina, aquela piscina de vidro. Olha que legal. Já quero um vídeo e uma foto mergulhando aqui, ó. Que tudo. Aquela ali também. Olha isso, gente. E aqui é bem deserto, tipo assim, um paraíso deserto, né? Uma praia bem reservada. Então diferente do que das outras praias que a gente ficou hospedada, né? Que já tinha movimento e tudo mais aqui. É tipo aquele paraíso refúgio no meio do nada pra descansar, desconectar. E só aproveitar a natureza. E eu vou dizer pra vocês, eu confesso que eu amo, gente, os dois tipos. Eu adoro a badalação. Mas eu também gosto muito dessa vibe e silêncio, né? É gostoso às vezes. Então a gente quis fazer esse mood, essa proposta nessa viagem de ter vários momentos diferentes, né? Por isso que a gente se hospedou em vários lugares diferentes também. Não só fez o day use. Porque tem muita gente que só faz o day use. Vem pra cá e volta no final do dia. Assim como em Pipa. Normalmente fica hospedado todos os dias em Natal, né? Mas a gente quis fazer essa proposta. E aí já já libera o nosso chalé pra mostrar pra vocês. Música Música Ai que fruta! Um brinde aqui. Tchim tchim! O drink da viagem. Música Aí agora a gente vai almoçar. A gente já pediu o nosso almoço. E o check-in do nosso quarto é às 14 horas. Então a gente chegou mais cedo. Então a gente aproveita a piscina, fica relaxando, já almoça, muito boa. E aí a gente faz pra vocês o tour pelo quarto, porque por enquanto a gente tá só aproveitando essa piscinona aqui. Aqui é a área do bar, ó, então tem um bar próximo à piscina. Chegamos no nosso chalé. Olha essa vista, olha essa piscininha privativa. Tcharam! Gente, que lindo! Olha que fofos! Falei pra vocês que aqui é muito romântico? É muito romântico fazer um tourzinho. Olha isso! Amor, não tá cheirosíssimo o nosso quarto? Gente, que chalé maravilhoso! A ruxa aqui é uma privada. O vaso sanitário, né? Olha aqui separadinho, o tour. Tcharam! Parte do vaso sanitário, dois espelhões, duas! Pias, que é maravilhoso! Aqui temos a ducha. E aqui é isso, gente. É simplesmente isso que temos aqui em São Miguel do Gostoso. Aí a gente sai. Como que é o nosso quarto? Ai, meu Deus! Não tem como ficar aqui pra sempre. Traz o cachorro, fica tudo certo, né, Cauê? Não precisa de mais nada. Só vamos viver aqui, ó. Na relaxada, tranquila. Porque depois de tantos dias aqui em Natal, a gente tá como? Good vibes, não tá? Só assim, ó. Engraçado foi o cara da portaria do outro. Fala, conta pra galera, essa aí foi boa. Deu problema lá com a reserva. Aí eu ia piando, é tranquilo, meu amigo. É, a gente passou uma noite em Natal antes de vir pra cá, que eu não mostrei no vlog. Tranquilo, tranquilo de boa. Resolve aí, o problema é resolver, o importante é resolver e tal. Aí ele, ô macho, vocês são de São Paulo, né? Aí a gente, sim, por quê? Vocês estão muito calmos, hein? Ele falou que o homem que veio da última vez de São Paulo fez um quebra-pau com a mulher, com todo mundo. Chegou brigando com a mulher, saiu batendo o pé, batendo a porta. É, e a gente tá como? Já estamos na vibe de... Ah, gente, ó, São Paulo é uma maravilha pra correria, pra trabalho, mas assim, a gente vive muito estressado. A qualidade de vida que vocês aqui do Nordeste têm é admirável. Sejam assim, tranquilos na paz. A qualidade de vida que eu tô dizendo, gente, é tipo assim, contato com a natureza, você ser uma pessoa mais calma, não é nada a ver com questão de dinheiro, bem material. É mesmo assim, a vida mesmo, sabe? Você ser uma pessoa tranquila, a gente vive empilhado. A gente falava em pipa, andava eu que eu ia assim, ó... E as pessoas andando como? Tipo, muito na paz. A gente falou, certeza que sabem que a gente é de São Paulo. Mas é assim, gente, e aí agora eu tô tipo tão... O que eu falo? A Bia 220 agora tá 110 volts, entendeu? O Cauê que já é 110 tá com 50 volts, entendeu? É, é isso que é bom, é mood férias. Então vocês querem férias pra ficar tranquilão? Venham pro Nordeste que é sem erro, galera. A vibe pega. E é isso que temos. Aqui o mood vai ser esse. A gente vai pro Centrinho amanhã e pra Praia dos Tourinhos, aí eu filmo pra vocês. Mas hoje a gente vai aproveitar pra descansar e apreciar aqui essa paisagem maravilhosa. E aí a gente se vê amanhã, galera. É isso. Que lugar incrível. Venham. Top. Bom dia, mais um dia em São Miguel do Gostoso. E, gente, se eu dormir bem, dormi assim maravilhosamente bem. Ontem a gente até dormiu cedo. A gente adiantou aqui no quarto e apagamos. Vou dizer uma coisa pra vocês, a gente tá aqui conversando se a gente vai querer sair aqui da pousada. Porque, assim, é muito bom aqui. E a gente queria muito essa vibe, assim, não ter que fazer nada, não ficar andando, não ir pra centro, né? Exato, tudo isso, né? É, então. E aí a gente tá pensando. Porque a gente queria ir no centrinho de São Miguel até mostrar pra vocês e tals. Conhecer também e pegar o pôr do sol em Tourinhos. Mas ontem a gente pegou um pôr do sol tão lindo aqui na praia. Ali tem um morrinho com vários coqueiros. Aí é que ficou aquele, tipo, aquele quadro, sabe? Todo pintado, gente. Uma coisa tão linda. E a gente tá tão bem aqui, entendeu? A comida do hotel é tão boa que a gente fala, meu Deus, dá pra viver aqui plenamente. A gente não tá querendo ir. Aí a gente viu as opções pra poder ir até o centrinho. Dá pra você ir de buggy. Dá pra você, por exemplo, uma dica. Pra quem vir pra cá, a gente indica alugar um carro. Porque daí você tem essa comodidade de ir. Não tem Uber, não tem táxi pra levar. Então ou você aluga o carro, ou você vai de buggy. Quadriciclo também. Acho que tem aquela... Ah, é tipo uma jardineirinha. Também. Mas aí é tipo passeio. A gente não quer fazer passeio. A gente já fez bastante passeio e tals. A gente queria mesmo, ah, vamos no centrinho lá rapidinho. Beleza. Mas tá tão bom aqui que eu acho que a gente vai acabar ficando por aqui. A gente até entrou em contato pra alugar. A carro é de R$110 a R$130 a diária, né? E aí você põe a gasolina, tals. E os passeios de buggy, acho que era R$200, amor. É, mais ou menos isso. Então assim, a gente tá pensando, gente. Até o final do dia a gente decide. Mas assim, num lugar desse, a gente só quer aproveitar. Já basta centro e em São Paulo, né? Já basta ver gente em São Paulo. Que logo, logo a gente já vai voltar a ver. A gente tá gostando muito de ficar aqui tranquilão. Então acho que a gente vai acabar aproveitando mais um dia aqui. Atualizo vocês depois. E aí agora a gente vai pro café da manhã. O nosso café é agendado, tá? Então a gente agendou agora pras 8h15. A gente tá esperando um pouquinho pra dar o horário. E eles mandam um cardápio no dia anterior pra gente escolher coisas, tipo, diferente. Tipo um omelete, uma crepioca, uma tapioca. O tipo de suco que você quer. Tem algumas coisas já servidas lá. Mas se você quiser algum extra, você já pede no dia anterior. E eles já deixam prontinhos pra vocês no horário. Então achei isso muito legal também. Aqui é realmente algo muito privativo, sabe? Todos os bangalôs são bem separados, né? A nossa piscina não tem ninguém na nossa frente. Então é algo bem privativo mesmo. Muito mara. Pra quem realmente tá precisando de descanso, recarregar as energias assim de boaça. Num paraíso. Olha que delícia esse cafezinho da manhã. O Cauê achou bonitinho o cafezinho, o leitinho, ó. Olha aqui. Pepioca. Tapioca. Doce. E esse aqui é queijinho. Queijinho assim na chapa é muito bom. Agora nosso café tá completo, gente. Olha que delícia. Vamos fazer a caminhada aqui na praia e olha o detalhe no estilo da garota pra enxergar. Não quis colocar a lente, coloquei o óculos embaixo e o óculos de sol em cima. E olha como a maré agora abaixou, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, vira mar até essas pedras da ponta, tá vendo? Aí a maré abaixou e aí a gente vai andando até lá na outra pontinha da nossa caminhada. Ainda é nove da manhã e a gente vai, pôs o cafezinho, dei uma descansadazinha que deu uma preguiça e agora se volta. Olha, não consegui nem filmar o nosso almoço porque tava bom demais. A gente comeu tipo um prato que vinha lula, camarão, peixe. Tava sensacional. E aí a gente pediu essa sobremesa que a gente pediu ontem, que é uma cocada cremosa com sorvete e calda de caramelo. Gente, que delícia. Vocês estão me falando pra eu comer cartola, que é uma sobremesa típica daqui. Só que eu já provei cartola em outras viagens e eu não gostei. Mas, né, uma cocada cremosa é super a cara do Nordeste. Então, amo. Cocada eu amo. Então, bora comer sobremesita. Tá me chamando. Gente, no fim decidimos ir lá ver o pôr do sol de tourinhos. A gente já fechou com o pessoal que vai buscar a gente. E foi R$160,00, tá? Pra levar nós dois lá. E aí depois vai deixar a gente lá no centrinho de São Miguel. E aí depois eles buscam a gente pra trazer de novo aqui pra pousada. Então, bora ver esse pôr do sol lindão. Agora é R$3,00 e pouquinho já. E o pôr do sol começa umas R$4,40, R$4,30. Então a gente já tá indo pra lá. Fala aí pro vlog. Nossa, galera. Esse pôr do sol aí. É dos deuses. A gente pegou muito cor. O mais bonito que eu já vi. Na vida? A gente pegou aquele lá do morro de Geri lá, sabe? Da duna. Ah, é. Que aquele lá foi embaçado também. Gente, a gente já teve... Olha, aqui a gente pegou bastante pôr do sol e nascer do sol lindo. Mas assim, esse de tourinhos, vou dizer pra vocês. Por isso que é famoso. Quando as coisas são famosas demais é porque realmente vale a pena, né? E aí a gente já voltou, a gente passeou um pouquinho lá no centro. E, gente, aqui o centrinho de São Miguel, vou explicar pra vocês. Ele é mais espaçado, ele é tipo grandão. Não é que nem de pipa que é uma ruona que vai levando. É tipo, você entra em várias ruas, em vários quarteirões. Aí tem barzinho, tem mercado, tem farmácia, tem lojinha de tudo. Então assim, se você precisar de qualquer coisa, vai ter no centrinho. E a nossa dica é, se você quer ter uma liberdade pra você estar aqui numa pousada mais reservada, ir até o centrinho, aluga um carro que você faz isso tranquilamente. Se não, se você quiser, pode fazer passeio de jardineira, passeio de bugue, passeio de quadro, de qualquer coisa. Mas eu acho que assim, na próxima vez que a gente voltar, e a gente quer voltar, a gente vai alugar um carro, né? Já vai, e aí faz tudo tranquilo. Mas tourinhos, topzera. Nossa, topzera. E é isso, gente. Agora, aproveitar mais um pouco. Vou deixar essa camerazinha de ladinho pra gente curtir, tá bom? E aí quando chegar em São Paulo, nos próximos dias, eu finalizo esse vlog pra vocês. E chegamos já em São Paulo, fomos recebidos com o dia nublado e com chuva. O Paulista está acostumado. Dia cinza, né? Dia cinza. E agora a gente está indo buscar os cachorros. A Nala e o Lumi ficaram na creche, né? Inclusive até um pouco foi isso aqui pra vocês nesse vlog, porque muitas seguidoras falam, Bia, como que você faz quando você viaja, como que você deixa os cachorros? Então eu sempre deixei os três com a minha avó e com a minha mãe. Mas dessa vez, né, eu falei, até falei, meu Deus do céu, a Nala, ela é novinha. Então ela é muito bagunceira, exige muita atenção. E minha avó não estava dando conta de três. Então pelo menos a Nala e o Luke, a gente falou, vamos deixar eles lá na creche. Pra quem não sabe, eles frequentam, né, alguma vez ou outra no mês, eu levo eles pra passarem o dia lá na creche. O Léo, ele já é idoso, então ele não ia, ele pode fui uma vez na creche. E daí na época da Lori, a Lori também já foi na creche. Mas a creche é mais mesmo pro cachorro fazer atividade, tem várias coisas e tudo mais. Então o cachorro tem que ter bastante energia. E o Léozinho quando foi lá ficou perdido, ficou só dormindo, tadinho. Então a gente sabe que pra ele é mais tranquilo ficar em casa. E aí, o que a gente fez? Dessa vez a gente mandou eles pra creche e eles ficaram todos esses dias por lá, no hotelzinho. E eles ficam 100% soltos, tá, gente? Tanto pra monitora, tem atividade, enriquecimento ambiental, tem a interação com outros cachorros. A Nala sempre quando via outros cachorros, latia. E no decorrer dos dias que eles estavam lá, eles iam mandando fotos pra gente, vídeos, falando ó, eles comeram, almoçaram tal hora, jantaram, já estão dormindo. E no final a Nala já tava, tipo assim, interagindo com todos os cachorros, né? Então o que é muito bom, é importante a socialização. E como ela chegou na pandemia, né, ela não teve contato com outros cachorros. Então assim, ela, eles ficaram super bem lá na creche, a gente tá indo buscar. Não sei nem se eu vou conseguir filmar porque tá chovendo, né? E aí pra quem for de São Paulo, eles ficam na Zona Leste, Recreação Canina. Eles têm duas unidades, a pra cãozinho e pra cachorros maiores também. Então eles recebem de todos os portos, né, amor? A gente viu os vídeos, as fotos ficavam como? Recreação Canina de Cãozinhos. Ah, é muito bom, Recreia Cãozinho. Recreia Cãozinho. Então fica essa dica aí, nesse vlog de viagem, pra quem precisar viajar, tem opção, tá, gente? É um lugar de super confiança, a gente, sabe, fica tranquilo. Eles amam cachorros lá, então eles são muito bem cuidados. Tem até piscina. Olha isso aqui, gente. Eles estavam de férias também, vocês não acham? Mas é isso. E aí, eu vou terminar esse vlog por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouco da nossa viagem. Teve o vlog de Natal, o vlog de Pipa e esse de São Miguel do Gostoso, que, pelo amor de Deus, é bom demais. Que lugar maravilhoso. Eu ia me arrepender se eu não tivesse ficado mais de um dia lá, porque é muito bom. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e me conta onde vocês deixam os pets de vocês quando vocês vão viajar e não pode levar junto. Comenta aqui pra eu saber, tá bom? Beijo, fiquei com Deus. E se Deus quiser, mais vlogs de viagem virão, né? Se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.